Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bon appetit baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bon appetit baby Parece que está fomentado, eu vejo o seu olhar Você precisa de açúcar, os seus níveis não estão normais Eu tenho cinco estrelas, produto importador Você quer o que eu estou preparando? Deixa eu te levar, longe velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem, correr para quê? Coma com as mãos, beija o menor Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bon appetit baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bon appetit baby Então você quer mais? Estou aberto 24 horas Quero te mandar satisfeito O cliente sempre tem razão Espero que tenha espaço Para essa torta que eu preparei Vou me aproveitar da sua gula Deixa eu te levar Longe velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem, correr para quê? Coma com as mãos, beija o menor Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bon appetit baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca Bon appetit baby Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bon appetit baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bon appetit baby Deixa eu te levar Deixa eu te levar Luz de velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem, correr para quê? Coma com as mãos, beija o menor O meu coração, tudo é seu O meu coração, tudo é seu A minha paixão, tudo é seu Toda minha alma, tudo é seu Bon appetit baby Deixe tudo o que você quer Tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bon appetit baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bon appetit baby Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!